O seu dado zumbi, herói da cidade, com sua metralhadora, busca a verdade Em São Paro ele luta, sem medo nem dor, sua tonção dispara, raios de amor Em São Paro ele luta, sem medo nem dor, sua tonção dispara, raios de amor O seu dado zumbi, nunca vai parar, sua tonção vai nos salvar O seu dado zumbi, nunca vai parar, sua tonção vai nos salvar O seu dado zumbi, nunca vai parar, sua tonção vai nos salvar